E aí meu camarada, você tá acompanhando o BBB? Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? É isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó, na nossa lista dos salves aqui porque... É isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco. Tamo aqui junto todo dia com você. Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG. Ah não, a gente tá falando aqui ó, de um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha. O salve não é nem pra uma pessoa só, tão falando pra mandar um salve pra Espanha. Eita, tem gente em outro país vendo a parada, então obrigado na jornada porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis quebrados. Mas cê vem comigo mano, só por causa do preto nasci passar, eu nunca nasci com a sorte. Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista, eu trouxe perto de diarista. Vem com essa peita, eu não sou Real Madrid, eu sou mais bonito júnior calando todos racistas. U headquarters que faz noite inteligente. Sousa de funk naldeia que amanhã campeão. Ana Rosa que é minha casa, é um otário, não é diferente. Uou! Várias rimas decoradas, por isso que você não avança, o seu fome cansa Você ganhou na minha casa e se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança Até porque isso é velado, vai perder pra ouvir um bocado Sua mentalidade é burra, prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra Depois de minha rima, que clichê, ultrapassado toma um surro, olha que diva foda e rampa Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando ERP Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível aumento, mais homem do que eu, fala isso pros dois filhos que eu sustento 3, 2, 1, rima Eu vou tipo um bebe, me pedindo GTA, vem comigo mano que eu canto e eu já vou matar Dois filhos que eu sustento na improvisação, cê nunca fazendo mais que a sua obrigação Eu não vou me esquecer, em minha obrigação eu passo, espacando você Ae, olha esse freestyle, você é o papadoc e o beat é do 8-Miley 8-Miley, eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver Falar do 8-Miley, agora casa craig, fixe eu achei o M&A do Paraguai Detroide, vestigar na tua modalidade, entende? Esperante aqui na roda, foi assim o Detroide, é teu piquezinho da RJ É o piquezinho, só que calma aqui, mano já causou seu fim Eu vim fazer assim, essa dinha é seu limite Você só mandou foda esse pequeno caso de beat Não pode, calma aí meu mano que eu faço hip hop Encaixei no beat, no hip hop, que só encaixa se o beat for Detroit E se eu só encaixasse no Detroit, eu ia olhar e ligue, mano, e como é que pode? E maldade, ele é como qualquer pior, encaixar só no Detroit, eu não encaixar em quase nenhum Essa é a sequela, aqui é o seu relíquio, eu vivo até a capela Na moral, entende nesse pique Olha só o beat Eu que peguei o trofe do beat, sem maldade nessa daí você tem limite Sem maldade, esse é o papo, segui minha capela e minha camada uns pela saco Mentira, eu vivo na batida Tá ligado, mano, agora a batalha vai ser de nível Uma pena que o Pelo já vem à frente, ficou horrível Lima de três Quero ver que foi São Paulo Aí na moral, deixa eu te dizer Alguém é o MJ, o que que eu faço com você? O que? 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 O tempo? deliberate Oque que é hoje tá sendo no Rio de Janeiro E eu vou matar o cara que não é verdadeiro Porque sem maldade, eu cortei um saudade E o que eu ganhei lá eu vim aqui brincar e te buscar em casa O ou, 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 o ou, ô, o%, Ninois! Que nunca fez me buscar, aqui na trajetória, consegui me buscar, aí é a outra história. No Rio de Janeiro, no Conceي, pisafoco nessa porra... na minha casa, não duo! O················I········· Vem ta, ei········· compensationmark A batalha é da aldeia, por isso que eu acabo com essa sua postura cheia. No beat você é uma lespa, a aldeia mudou de lugar, mas a tribo é a mesma. A aldeia mudou de lugar, mas a tribo é a mesma. Eu te derrubo na chuva de couro, que esse jeito eu não tenho, mas mal do meu desempenho. A vida não é desenho, mas meu vai cheio, cheio dando cento por cento. Eu sou pra mais, você quer que você me coloque, eu baixei. Quando o namorado vai se foder, vai me deixar no chão. Eu deitado todo e não é do mais que você. Tira a ideia, a luz da pra tentar, tá ligado o que não fala. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu pingo, que ele é chulala. Mas tem mais tranquilo, meu mano, nós não vai para as ideias. Quer dar tapa na cara das cães, tá pela sua cara, vamos voar o peito na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Claro, de novo você deitar no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi, que todos os versos, você só forjou. Você pega a mochila, tem vindo a tesoura, tu tira. Aí, mano, saco. Você tá tentando quando que eu chego, você ficou logo acelerando, sabe quem acertei, eu sou o trem. O trem tá no chão, pá, deixa você acertou, foi o trem, eu sou o trem. Foi você que foi pro QG da aldeia e dormiu com o Zulusão, olha aí. E depois você queria um like, dormiu com o Zulusão e depois mandou uma DM pro Big Mike. Aí, dormiu com o Zulusão, olha aí, fizeram ela. Aí chegou o Latreo, convidou o Cante, a segunda branquela. Aí, esse é o Fael, cola com a Lê, desenrola, joga de ladinho pro Latreo. Sabe bem, que isso aqui maquia a van. Pelo visto, ele é o senhor Wilson, ou melhor, tudo isso, eu sou a sua irmã. Tá suave, falou o Fael, desenrola com a Lê, que é o Latreo. Vou te mandar uma rema, você vai sentar na piroca do Ator de Babel. Depois que você sentar com força, você vai parar no céu. Tá suave, de presente de casamento, eu já coloco pra vocês um motel. Ih, vai pagar um motel? Aí, pelo visto, todo mundo vai poder comer o Fael. Respeita, que isso aqui é improvisação. Eu voltei pro Tank, respeita, o rei da gastação. Você é o rei da gastação, mas minha rima incendeia. E eu vou te matar, que eu sou o demônio da aldeia. Você vai lá, cara, 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 cara. Na regra cultural, é Tank permitindo a crença. Viu que já passei o tempo, e você não goleira o serpente. Eu vou virar fora, seis anos se passaram. Você não procura um dentista, nem um doutor. Você tá falando do meu dente, não reclama. Se balançar muito, a sua orelha vai matar o nego-drama. Eu vou lá, cara, eu vou lá, cara, eu vou sem graça. Você tá ligado, eu vou desmolto nessa praça. Você tem derastia, tua cara pra dentro, nós já pulamos e vazia. E acertar o desacaragem, isso é a nossa questão. Se não vai meu parceiro, tá ligado, tranquilo. Eu tô ligado, meu irmão, vou fazendo a improvisação. E claro que eu não vou entrar na gastação. A tranquilidade, essa também é minha habilidade. Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade. Essa lá da minha orelha, mano, perde o foco. Se tu mordeu, põe assim, tá reunido, é terremoto. Puta que pariu, se a cara é detara. Você não é bom, eu tô na gastação na sarataca. Aproveita que tá calor, rapá. Começa a balançar essa orelha pra fazer detar. Você tem que gastar, seu nome tá ligado. Furou a bola porque tem vinte no gramado. É, no gramado. Se liga no papo ao lado, o que a gente tá fazendo no improvisado. Ei, puta que pariu. Esse é o trakudo de São Gonçalves, Nino Brasil. Cala a boca, roubado. Por causa desse gramado, o PSG foi eliminado. Gol, 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 gol. Vai pergando na verda, seu discupinha. Você vai ganhar por preto e o clube da Luluzinha. Gol, 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 gol. Aí. Ô, parceira, da humildade, na próxima vez você vem na oportunidade. Eu treino porque eu rodei todo o SP. Você só ganha por mil, tá nem buscando celebridade. Já rodei, já rodei também. Vou falar pra você, se você não conhece, não vem julgar. A queca e a Nath lá do MDH. Na plateia tá aqui vivenciando e pode confirmar. Então fica na sua, na da improvisação. Você não entende que você é mó ramelão. Ela tá aqui pra vivenciar. Vou ver se é amiga na hora que te enterrar. Você vai morrer. Seu corpo já desceu. Ah, o meu corpo já desceu no emprasa. Você vai ser enterrado no quintal da minha casa. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Me sinta abençoado e digno de ser enterrado em salto sagrado. Você vai ser enterrado sem brincadeira. Na sua lápide vai estar havendo panelera. Não, não, não. Eu sou bravizado. Tá cantando eu vou cá, tá atacado. É maluco. Eu tô com o seu cabelo vagar. Ei, quer falar do meu pouquinho? É dinamite. Sabe que eu te mato até nas periferias? A diferença é que esse cara tem a voz de entender postado. Ah, eu emite zacarias. Ah, eu emite zacarias. Mano, eu me conto nada, isso é terrível. Tá ligado, mano? Eu já matei os gays na batalha. Pra mim, ministro Chares é só um aperitivo. Ah, eu me fico zacarias. Por isso que eu te digo eu tô preocupado. Por que não eu gosto de rir, por que eu sou do G Eu te mato acho que eu sou muito atrapalhado Entendeu? Sala da minha cima agora que eu vou mandando em cima da incência mental Zacarias, cala sua teta, você nunca conseguiu Ter inveja de não ser o ato principal Olha, só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal, sou o padre chupante Que chegou agora roubando a cena É que você também vai gostar Mas é diferente parte de rima Por que você não consegue nem apostar? Esse aqui é um magulho muito ser humano Esse tipo de argumento sim é escroto Já que ele não conseguiu nascer com o talento Ele teve que inclusive roubar dos outros Nessa casa agora eu vou te matando mano Sabe que eu te mato eu vou mandando uma palinha Cheguei na lanta onde eu roubo a cena Eu não roubo a cena, ela sempre foi minha Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sabotagem É bem de verdade eu vou falar pra tu E tocar a sua boca e vai tomar no seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje eu te dou as boas-vindas Ganhar e perder faz parte da viagem Eu te mando pro inferno com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando Mas eu vou te falar Eu não sou Jesus mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo o papel Você quer falar de pecado Então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido dos seus pecados Ele não teria mandado um castigo feito eu Esse que é o problema Que manda aqui na frente o pão tão surdo Da terceira Eu não sou Jesus mas o rap vem pra se arrependido dos seus pecados Na minha frente os dois vão passar de um vacilão Você quer falar que ele é um porquinho da colecena Achou que não é mando suas ideias, tá maluca Que eu chamo ele de um porquinho da colecena Um porquinho de gastação se tá parecendo um leitão a pururu O que você encontra no final é só sua frustração Eu te divido em pedaços, tá na frente do bigão Contra mim você é um simples número em padoração Você aguenta o coração, fala o que vai passar vaca Aqui acha o que não, nesse filme não é doa Nesse filme você gole, e segura a puta da vaca É o primeiro que morre É o primeiro que morre, mas sua vaca tá cega E por esse motivo você é só infeliz Só um mapa na sua frente, e o tesouro da madrinha Me sou um x na questão, eu sou a questão do x A questão do x é uma cruz da cruzada A questão do JP é que ele não ruma a nada Você quer falar que você é a questão do x É só ter todas as questões que eu desculpe Você mesmo fez, eu sou o carinho Eu não fez nada, eu sou o tesouro lá do cuidado Se dentro da quebrada tem x da minha mão E não corte na minha palma Eu faço chance da quebrada, você é só um x no mapa Eu sou x no mapa, que geral quer encontrar Aquele que o pirata se cansa de procurar Você quer ser igual a mim, por isso cê tá errado Já que você quer ser o tesouro, eu já te deixo enterrado Deixa aí pegado, tá suado e aliado Sete bala, eu posso ir pra Sete bala Porque eu tava procurando errado Entendeu? Não sou o tesouro pedido Sou o tesouro contrato Você quer um contrato Aquele que vive com a mamãe acomodado Mas não é isso, eu não me identifico No tesouro que se representa É só o Guigo Aquele que tem que ter rola em você Aê, por favor do irmão Sabe que a rima aqui é louca Tá desvalorizando o passado Você falou que eu passo loucura quando a fico é a louca Lógico, não usa língua, parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já vi escolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era fio terra, era fio subsolo O papo agora é instrumental Só que eu não vi com nada, comi só tinha sal Só que cê não mandou nem uma rima, um baile da uva Tanto que cê não toma banho, Deus já mandou uma chuva Só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal, tá chovendo pra você Me deixa molhada Falou de amor Saiu uma flor Saiu uma flor Não me problema tudo, é porque eu já pisei no espinho Até porque quando eu iria o meu homem Pó de vicos, eu te odeio que eu tô no pique matrix Sua reita, pisou no espinho, sua cara é espinhenta Quase, por isso que ela reboca a cara de base Minha cara é espinhenta, mas eu tenho sigilo A diferença da batalha, sei que sai todo espremido Provação Fala que me pega com certeza Sabe que da minha casa, mano, você vai cair agora Fala que me pega e paga de machão Se tu é um paixão mesmo e tu me dá um beijo agora Aê! 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 É isso que é diferente, tá ligado, mano? Agora que eu vou rimando E a sua lina é muito ruim Porque eu vou rimando, eu vou te mostrar Como que você rejetou o meu beijo E não foi assim Tá entendendo como é que eu falo? Aê! Sabe que agora eu vou te explicar A diferença da batalha com os x vídeos E o que nós faz é a trança da câmera que vai ficar Nunca vou nada, né mano? Sabe mesmo que isso aqui não é desespero Ele só chega na batalha e fala de trança E aí meu camarada, você tá acompanhando o BBB? Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas E é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite É rima que ultrapassa Aquela parada que você não imagina É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí E que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer Porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência Só agradeço a sua satisfação E é nós que tá